Música O resumo do dia destaca as ações do governo Música O pacote de obras foi definido entre o governo do estado e a prefeitura de Cuiabá em reunião realizada no Paiaguas para ser entregue em 2018 O anda capital completará 299 anos São investimentos em infraestrutura e na saúde pública entre a qual está a conclusão do novo hospital e pronto-socorro Nós fizemos um cronograma para o repasse para o hospital para o novo hospital e pronto-socorro que ali é ao lado do centro de vento do Pantanal e esse cronograma será seguido para que nós possamos em abril do ano que vem Abril do ano que vem, se Deus quiser, nos 299 anos de Cuiabá entregar Existe, coordenado pelo deputado Fábio Garcia e a bancada federal recursos para equipar os hospitais Me parece, são 80 bilhões de reais 80 bilhões de reais Então nós vamos, numa ação integrada entre o estado e o município já formatar o edital porque senão o hospital vai ficar pronto E no equipa E quais são as ações que vocês debateram aqui para os 300 anos da capital? Sim, poderíamos citar o Parque Dante de Oliveira o Horto Florestal, o Mercado do Porto É isso Acabamos construindo Construindo, não tem nada ainda definido, foi uma visita de início de conversa com o prefeito, a assessoria técnica dele e os nossos secretários Estamos compreendendo, aliás compreendendo a dificuldade, a crise que assomou o país e refletiu no estado e nos municípios ano passado e esse ano eu estou vendo isso eu estou sentindo na própria pele essa dificuldade Então a gente sabe que precisa ser reprogramado Com relação ao novo, o outro já está resolvido O governador bateu o martelo e só vamos agora articular o problema do aditivo do novo contrato Talvez o aditivo ainda não seja um instrumento adequado porque para poder retomar a obra no ritmo necessário que é com 500, 600 homens para entregá-la e se Deus quiser, todos os esforços vão ser invitados nesse sentido no aniversário de 299 anos de Cuiabá no dia 8 de abril do ano que vem Com relação à saúde e ao sombrito nós estamos ainda conversando com o governador e com o próprio governo porque há uma transição na Secretaria de Saúde nós temos que respeitar e aguardar Essa questão, tem data já prevista para retomar dessas obras em ritmo acelerado? O problema agora vai ser só do ponto de vista legal em relação ao contrato porque o contrato existente ele previa em 24 meses ou seja, deveria encerrar agora em julho ou julho de 2017 encerra o contrato então nós vamos estender isso então precisa fazer uma provocação, um aditivo um novo termo então nós estamos estudando isso tanto a Procuradoria do Estado como a Procuradoria do Município estão priorizando por determinação do governador e do prefeito para podermos assinar e a obra já poder retomar em ritmo intenso para poder entregá-la no projeto ainda vamos confirmar mas há um desejo, um esforço para entregar em 2018 no aniversário de Goiama já Dante a trimem o